DJ Cabelinho de Freepurgo, o rei do sacode Laconagem é com ele mesmo, que só lança a sangue sem xeré Que sacode as feré Você está curtindo DJ Cabelinho Bonito pra caralho Trastoso Se liga, todos os filha da puta O gigante acordou É isso porra, tá começando o podcast 001 do DJ Cabelinho de Freepurgo Edição final de ano, valeu É isso, geral que tá ouvindo aí, ó Vai compartilhando, vai jogando nos stories Me marcando, arroba DJ Cabelinho de Freepurgo, valeu DJ Cabelinho de FBG no Instagram Vou começar daquele jeito, então esse é o pique, ó Vai Didi do baile, quero que bota no chateu de som um pouquinho Vamos, bora, vamos nesse, hein Vou, vou, pique de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Só tá começando Paulo Cu do Mudo Quando o papo do cabinei vai te dar só o vagado Quando o papo do cabinei vai te dar só o vagado Com Guilardo Mano Kabe Pai! 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 Uma piranha Ela olhou pra mim e eu falei pra ela, coração Gosto Quando tu brinca, brinca, brinca Brinca com o meu Aureka, brinca com o meu Aureka, brinca com o meu Aureka, brinca, brinca Brinca, brinca com o meu O borel Quando tu brinca com o meu As novinhas descem a televisão Vai dançar Daiteiro, toca o negócio Fode, fode, vagabunda Fode, fode, vagabunda Fode, fode, vagabunda Fode, fode, vagabunda Vou pulando igual que foca Novinho, tu frega, má Pulando, lando igual que foca Novinho, tu frega, má O garoto, o garoto O garoto, o garoto, o garoto O garoto, o garoto, o garoto O garoto, o garoto, o garoto Eu te taque no palco Vai, vai caralho, baby Vai subindo, baby Me enxigando, que eu quero Ó, mulherada Dropa, eu tenho o que você quer Você tem o que é Cê sabe tem o que é Desliza no bar Eu tenho o que você quer Você tem o que é Cê sabe tem o que é Vai subindo baby Chegando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é Cê sabe tem o que é Eu já tô tarada DJ para o tamborzão Agora é contigo, tá? Agora é contigo Aqui no baile funk bota elas pra sentar Oh novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Vai botando a mão no chão na sequência do vapo Bota tudo, bota tudo, pede com bota, toma Vai botando a mão no chão na sequência do vapo Bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas, bota elas Bota elas, bota elas, bota elas, bota elas Oh novinha, meto, parada que eu vou te achando Novinha, meto, parada que eu vou te achando Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar A bengala do neto Bota, botaria, botaria, bota, bota, botaria Vem cachorra, fica, 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 fica Mas se você tiver coragem, aponta ela, dita e chama Sua amiga é o que? É tiranha Sua amiga é o que? É tiranha Mas se você tiver coragem, aponta ela, dita e chama Sua amiga é o que? É tiranha Voz, 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 xingê não vai mais te chamar VN da agora Voz, voz, xingê vai te chamar o bravo do YouTube Não tem mais essa piranha que tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de Voz, voz, xingê vai te chamar VN da agora Voz, voz, xingê vai te chamar no meu bumbum Vai vem cá, vai vem cravado no meu bumbum A parada é putaria Putaria, 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 tô querendo putaria Pula-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Descendo com a buceta, no meu tiro Subindo calabeta, fumando maconha Cabrujo parado no bar e avistando as tiranhas Descendo com a buceta, florando lança Subindo com a buceta, fumando maconha É isso, é isso Com a buceta, florando lança Subindo com a buceta, fumando maconha Seu, 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 tá gostoso Meu tiro, bem gostosinho, bem gostosinho Eu já gostou, eu já gostou Novinha da C de 4, vem fazendo a sacanagem Novinha da C de 4, fazendo a sacanagem Bona buceta, bona buceta, bona buceta Vem na cara e feita Vem buceta, vem buceta, vem buceta Bona buceta, bona buceta Vem buceta Vem buceta, bona buceta Vem buceta, bona buceta Dep Web do período na pele Tombrele na pele Ah Tômico de balão Aceite na novia pra dar o peixe de leading Qualquer piranha no pelo, qualquer patrão pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer patrão Eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo environments Eu fodo, eu fodo, eu fodousement Eu fodo, eu fodo, eu fodo時 Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um pai Minha piroca de bigode Minha piroca de bigode Tanto rebolando, tanto rebolando Toda hora eu tô querendo Bota, 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 bota na buceta Bota, 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 b Eu quero foder como eu quero Eu quero foder como eu quero Fode, 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 fode Fode, 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 fode! Fode, 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 fode! Fode, 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 fode Fode, 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 fode! Vem, pa, vem, pa, via linha É o meu mano cabeli, que come várias lucas É sentar na minha cab kinda Bebeu, pudeu, nó vindoidou, neguinho comeu É isso, é isso, é isso Ela acerta, ela pede, ela acerta, ela pede Nas ruas de chota na gente Ela acerta, ela pede, ela acerta, ela pede Nas ruas de chota na gente Tem amor, bati, não para Tem amor, bati, não para Bati, não para Bati, não para Amor, bati, não para Amor, bati, não para Bati, não para Bati, não para Tem amor, bati, não para Doce, é isso, é isso Ela acerta, ela pede Só se está contigo Ele vai te botar Ele vai te botar Ele vai te botar Eu quei a calcinha de lado Falei nada e fui pu 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 Vai, 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 fode, 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 f alto quem gosta de bucetão vai botando a mão no chão na sede esse é o pique ó confiar no bucetão confiar no bucetão confiar no bucetão caralho puta que pai confiar no bucetão vem bucetar vem de ré vem que vem que vem de ré vem que vem de ré que a mandioca tá de pé vem de ré vem que vem de ré vem que vem de ré Sei que a mandioca está de pé Na gordo nas mães no chão, na sequência dos vapos Na gordo nas mães no chão, na sequência dos vapos Vai empinando a porrada, xereca gemendo gostoso Kikando no escuro Teu te botar faz barulho Canca, toca faz barulho moleque Teu te botar faz barulho Teu te botar Tata, 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 t Passe, 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 passe... Mas é só pra mim estäi aétique da escudaço do�� na boca travo isso na foto travo isso na ponta da pica oh o Hopeada mas o que as mulheres querem é o dj que probably mais do que as mulheres mais do que as mulheres querem é o dj que é prostituto mais do que as mulheres so pa do dj prostituto O DJ Cabelinho, ele é maneirinho Alocador, o JP Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar peitinho Gosta de chupar grilão Agora que eu sou DJ, ela vem jogando putão Volta, volta essa porradão Volta essa porradão Agora que eu sou DJ Volta essa porradão Volta, volta essa porradão Volta essa porradão Agora que eu sou DJ Volta, volta essa porradão Volta, volta essa porradão Volta, volta essa porradão Volta, volta essa porradão Puta que pariu, puta, puta que pariu Puta que pariu, sua piroca é um fuzil Bota na sota Bota na xota, bota na xota Os melhores b-jins estão aqui Senta, 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 senta no meu pau-dor Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota Bota na xota, bota na xota, bota na xota, bota na xota Quem quer transar no baile? Pra novinha de sainha Pepe, para de quatro vai Pepe, para de quatro vai Para de quatro vai É o Vuk que tá mandando Ai caralho Pode descer Dois passos para andar O baile já tá lotado E ela quer rebolar Então rebola, então rebola Então rebola, então rebola Então rebola, então rebola Então rebola no caralho Então rebola no caralho Então rebola, então rebola Aspade, aspade, aspade Aspade rinha no chão Aspade, aspade, aspade Aspade rinha no chão Adas, 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 perna e rela A rabia espiada aí, dela Toma-se, 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 toma-se Sequência de Fafo Fafo, Fafo, Fafo Sequência de Fafo Fafo, Fafo Toma sequência de Fafo Fafo, 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 Fafo E ae, ae, ae Fafo, Fafo, Fafo Pega o Botib Fafo, 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 Fafo A louca do batim, esse é o foda Taca, taca, vai, caca, vai, caca, vai, caca, vai, caca, vai, caca, vai, caca Vicky, 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 Vicky,iu É Vicky, Vicky, na você Bota que bota com força, bem safado rasgar minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje a noite eu quero um match-match Vai tapa na minha bunda, agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Match-match-match-match-match Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Vem pega bolado, me chama de sua, me enforca gostoso Você se amarra e me ouve gemendo, então soca que soca Nós dois abraçados dentro da piscina, você macetando a sua princesinha Esse Plast 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 Pl Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Buda batendo, 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 batendo com a buda batendo, batendo, batendo Aspadinha no chão Aspadinha no chão Vai botando a mão no chão na sequência do vapo Vai botando a mão no chão na sequência do vapo Encostar, 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 encostar nas menina que tá dançã Que tá dançã Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela E também as caretas, da faz da fadinha Na casinha da árvore, que tu vai dar porceta Na casinha da árvore, que tu vai dar porceta Tem a senha, essa fadinha, e também as caretas Na casinha da árvore, que tu vai dar porceta Tem a senha, essa fadinha, e também as caretas Na casinha da árvore, que tu vai dar porceta Pode, pode, vem pilares, pode, pode, vem pilares Joga a chota na pira É de tu balançar, balança, balança, balança Rebola, rebola no meu caralho Vem comigo Fico de quatro, que hora é essa? Eu já vou abundar, eu já vou pé, pé, pé Médico, força e conta, eu vou descendo no tal Vá pra pica, eu vou ser assim Pete gostosa, tu só cala, dê, tu me bota de quatro Me eu geme Vem pra, vem pra via linha, traz a amiga Fica de pica, de pica, de pica, de quatro menino, aguenta Eu quero o Didi do baile Pra foder da melhor forma Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Deu, 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 deu Novinho, eu nunca vi ninguém fazendo Esse é o pico Novinha pra tu foder, tem que boca a criança É só, é só, é só, é só, é só, é só jato na garganta É só jato na garganta É só jato na garganta Vem mulher, a garganta Se joga mais, a garganta É só jato na garganta É só jato na garganta É só jato na garganta A garganta, a garganta É só jato na garganta E acaba no seu approaching É só jato na garganta Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Perla fiqui, tiqui, tiqui, cu, tiqui, cu Quar see beba shouldn't� Perla fiqui, tiqui, cu Quark see bebaesin't� Se inscreva no canal. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comecei a me arrumar e coloquei pra topar o sol. Só que eu não imaginava se você iria desmaica em cima da hora. Se inscreva no canal. 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 O cabelinho tá tocando que te fala na moral Toma vagabunda minha piroca de natal 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 O cabelinho tá passando e vai mandar de novo Vai tomar peru no natal e ano novo O Cadu tá passando e vai mandar de novo O Caldeira tá passando e vai mandar de novo O RM tá passando e vai mandar de novo O LF tá passando, o JP tá passando, o Sushok tá passando Tá passando e vai mandar de novo Vai tomar peru, vai tomar peru Vai tomar peru, no Natal e ano novo Poderosa na pista e no fã Atenção mulherada, caba Se solta Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Bebendo e subindo Bebendo de tudo, hoje não vai prestar E o Denis, tava empolgado Soltou sua predileta e ela tirou o salto Ó, ó, abre a rotinha no meio do baile pra ela dançar Vai, pra ela dançar Vai, pra ela dançar Abre a rotinha, abre a rotinha Mas quando o DJ mandar Vai no chão Alô, chefia Alô, chefe Alô Vai, pra ela dançar Me enche de amor, de amor Já viu aquele vidrinho que tem um bagulhinho verde na ponta que faz ciote Dança, 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 dança Esse é o pico Desencendo com a buceta Desencendo com a buceta Bafurando lança Desencendo com a buceta Bafurando lança Fica de coque toma, doca de moleque lança Fica de coque toma, doca de moleque Fica de coque toma, doca de moleque lá Fica de coque toma, doca de moleque no Escorrega, escorrega, escorrega Mas se você tiver coragem, aponta pra ela Sua amiga é o que? É poucareca Grave, manda pra sua amiga, poucareca, porra Mas poucareca tá passando, passa o rosto, passa o rosto Mas poucareca tá passando, tem mulher de arrebola Que no baile funk bota ela pra sentar Eu sei que tu é o que bota Fica de joelho, olha pra cima aí Toma Vai me mama, se diverte Vai me mama, se diverte 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama, eu e os amigos E mama olhando culpa Menina louca, mina Quando bebe Já que não quer me dar Então vem me deixar leve Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já treta Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Vem de boca e com a xereca Sente só a pancada no peito Segura a mané Eu vou acabar contigo Vou acabar com contigo Tô cá tem que higienizar E tua tia caça Eu vou por isso Se você pede, se você pede Se você pede, se você pede Você faz tudo aí Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você Tá cheio de novinha querendo me dar Você, 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 você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Esse é o bababê lindo É só tapa na xereca É só tapa na xereca É só tapa na xereca Tem bucinha, tem bucinha, tem bucinha, tem bucinha Toca, 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 toca Fora o caralho do ladranto, arnavel, vem, vem É Vuk, Vuk na bução, é Vuk, Vuk na bução Pica de um quente quatro Jota, Jota machuca Alô meu mano do Jota Jota, Jota machuca O puteiro é Essa é a equipe Tremontina, só trencar Toma Tchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Aspadinha no Céu Alô, Alexandre Martins, LRD Ela vai redolando Eu sou fã, hein? Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando S de pato Sentando, 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 s de pato E aê As três espiãs de mar Tô parando tudo Divide o mesmo o peru, fala mal e anda junto As três espiãs demais, tão parando tudo As três espiãs demais, tão parando tudo Divide o mesmo o peru, fala mal e anda junto Divide o mesmo o peru, fala mal e anda junto As três espiãs demais, tão parando tudo As três espiãs demais, tão parando tudo Divide o mesmo o peru, fala mal e anda junto Divide o mesmo o peru, fala mal e anda junto Elas são foda, elas são foda, as três espiãs, só bucê tá perigosa Elas são foda, elas são foda, as três espiãs demais, só bucê tá perigosa As três espiãs demais, tão parando tudo, as três espiãs demais Ah mãe, como a Isabela tá no baile? Eu vou ficar de patro, bota a palma da mão no chão Vem de cabeça pra baixo, vem de cabeça pra baixo Vai com a palma da mão no chão, vai pinando a mão no chão Eu vou ficar de patro, isso, travão na belê Vai demboçar, demboça, demboça da cara dela Vai demboçar, 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 demboçar É forte ontário Diz de jeitinho que tá ficando nelas Diz doinho, bem Xerequinha, bem Xerequinha Abona perna, bem Xerequinha Alô, automóvel de ti 起 haltinha, fechando a perna Vem xerequinha, 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 desce na perna Vem xerequinha, 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 xerequinha I love you baby, avante Sem mentira, baixa a pena, vai sentindo, meu papai Sou necessitada, de jantar, de jantar, de jantar A piroca é hoje, de jantar, de jantar Cavalga, cavalga, cavalga O DJ Blanco tá tocando e chama tua amiga também O DJ Blanco tá tocando e chama tua amiga piranha Hoje vai chover piranha É PUDEROS, PUDEROS, PUDEROS É PUDEROS, PUDEROS A LEMITA DO PALAÇO, SALPICÓ, SALPICÓ A LEMITA DO PALAÇO, SALPICÓ A LEMITA DO PALAÇO, SALPICÓ A LEMITA DO PALAÇO, SALPICÓ BUM 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 É O TRAINAMENTO DO BUM BUM lendo bumbum bate-ca-bate-ca-bate-ca-bate-ca-bate-cabچ do... Jogosinha do palácio, olá data atrás batte Bate , bat, 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 bat Vai tirar pro Nini Chan Bate , 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 então bate Fica de quadro, menina alguenta É isso, é isso M10 Sapadel Batar , bat, bat, bat Batar , bat, bat Bate , bat bat Ela que é bola é mágica com bum Ela sente eİbalo com Ela chega jogando cabelo motivated Vols quila montena vozilo moquina vozilo moquina vozilo moquina vozilo moquina É o treinamento do bumbum Tá remessa o teu bumbum na vara Meu bumbum na vara As preparadas é a puxar Remessa o teu bumbum na vara Meu bumbum na vara Tá preparada pra fazer a... Vai, 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 vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Sentar no colo do Vic Marra Vá, 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 vá Bem, pode vir, voar, pode vir Pode vir, vá, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Vem, vem pro Matisse Pode vir, pode vir Vem pro Palácio Tudo cesta contigo Tudo melhor banho E eu passo pra mim Não diz Não diz Tudo bem, não diz Tudo baile do Palácio E eu passo pra mim Eu passo pra mim Que eu passo pra mim Toca, toca, toca Aqui no baile do Matisse Os sabem que é putaria Repeta a putaria 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 não, putaria sim, putaria não, putaria Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria Ela tá com tesão na chota, hoje ela tá doida pra trás É só chamar que ela brota, hoje é senhora pra acabar Excelente, sentadinha, falando na pontinha E por ladinha, a menina vai gostar Diputaria, nós entendi, ela já joga tcheca Que é o ninho de perereca, aqui no mar E ela vai descer do salto, rebolando sua colega E ela já tá na onda do Black Bunny Trouxe o whisky, lança, dança, enquanto sua bunda balança Na minha mão, estirro, lança, pra vê-la jogar Chega pra perto, cai pra bate, que vai rolar sacanagem E você dentro da base, que eu faço gozar Nós não é Vila Mimosa, mas nós tá com puta benção R.D. do Martins é o sonho de qualquer xereca Lá não é Vila Mimosa, mas nós tá com puta benção L.C. do Martins é o sonho de qualquer xereca E ela veio de muito luz pra realizar o sonho dela Fude envolvido os menor que tá de peça Aqui no Martins é o encontro das cadela Aqui no Martins é o encontro das cadela Nós não é Vila Mimosa, mas nós tá com puta benção O DJ Cabelinho é o sonho de toda xereca O Bivou, o Bivou, o Bivou, o Bivou Caralho! O Bivou, o Bivou Alô Papers Family, alô BN, alô Dandã, alô JTG, salpicão O Bivou, o Bivou Não faz cara de sanguinha Novinha, sei que tu gosta Eu bando o Firo no copo O saco, bati na trama Bati no atino, aqui na trama Não faz cara de sanguinha Novinha, sei que tu gosta Não faz cara de sanguinha Novinha, sei que tu gosta Eu bando o Firo no copo E o saco, bati na trama Aí, você iria E do jeito que você gosta Uma sacola novinha, sapatense, esse aqui é uma Uma sacola novinha, sapatense, esse aqui é uma Saca toda, toma gacete, 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 gacete Toma gacete, 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 gacete Resta's而不是! Toma gacete, 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 gacete Timepsie,ру cette's aqui é uma Vou te prazer, vou te prae, vou de prazer Alô meu mano JP E fato eu sinto divo O time depois Desci que quero vir e me ver Manda uma mensagem Cola no QG Vou te liberar pra subir E descer Vai estudar Cala tropa do campo belo Vixinha vai, 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 vai que justiça, visita Aí você vai... Eu me vou pra... epoxy, você vai... Vixinha tá muito... hoje... Sobe o bom Eu sei que... Eu não posso usar essa coisa Oтыça, o paperwork está sensacional Foi州, você vai... Quer isso estar sensacional Vai, vai Alô BN, alô Dandan, JG Se não fizer jogadinha, vou enfiar a porrada em vocês, caralho Toca, buçoca, 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 buçoca Esse é o pico, soca, buçoca, 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 buçoca Vai, lida, R Toca, buçoca, 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 Chupa 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 Ch Vem de ré, vem de ré, vem que vem que vem de ré O que vô de pereque é que a mandioca tá de pé Vem de ré, vem de ré, vem que vem que vem de ré Que a mandioca tá de pé, vem de ré, vem de ré Vem que vem de ré, vem que vem de ré No campo belo é o baile que as piranha Trepa, trepa, trepa 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 Lembra pro quarto Se jogam Se jogam na cama Me viro de costas Membando todinha Fluminense, Fluminense, deixa eu ser tua mulher Me leva pra Caixanga, me forte quando quiser Fluminense, Fluminense, deixa eu ver se você tinha Tô com o tesão do caralho, bem nosga minha calcinha Tô com o tesão do caralho, bem nosga minha calcinha Tô com o tesão do caralho, bem nosga minha calcinha Tô fofo na Brasília, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que serve de quatro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que serve de quatro Hoje eu te como armado, geminha alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje é de como armado, gemem alto pro seu soldado Geme, 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 só safado Geme, 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 só safado Geme, 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 geme Que mina perversa, o pau de coqueira não é pede Tá subi com a namiga podresta E a uixe que a dog não tem é Joga essa xeréca, joga nó que acande Joga essa xeréca, joga nó que acande Vou pôr a melhor beca, hoje é pura riqueza Tiktok ou Instagram, sei lá, só se quem é blogueira Essa mina é foda, joga nó que é inotiva Então faz um bumerangue, rebolando com as amigas Então faz um bumerangue, rebolando com as amigas Checa a tevilha, checa a tevilha Ela prendeu meu pau, bandi, 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 bandi É isso, tropa! Se segura, mané! Esse foi meu 7001, edição fim de ano Agora pra vocês, um bônus, relembrando as antigas, valeu? Lembrar os tempos antigos, que é bom relembrar e viver Vamos nessa, hein! Alô, tropa da Espanha! Tropa da Itália, esse é o pique, ó Vida o Odin, a pique... Tem que, 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 tem que arrastar Andando, 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 andando para a nova vida Porra, 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 da tua calcinha O CNTAP, o CNTAP, o CNTAP, o CNTAP Pico a DIN, pico a DIN, pico a DIN, pico a DIN Ticado, ticado, ticado Vou te dar ah Tara O Banı que manda, o Banı que manda, o Bata, o Bata Andai! A parada é putaria Andai! A parada é putaria Andai! Andai! Vai, cê daqui, vai, cê daqui, vai, cê daqui, vai, cê daqui Tenta no, tenta no, tenta no parolou lu Quero te dar, quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Quero te dar, quero te dar Dada, 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 dada Oi, tu é virgem, agora eu vou mandar Vai perder o cabaço pra tropa do Rui sangrar Tropa de acaputura Tu é virgem, falamento Vai perder o cabaço pro bondão do juramento Tu é virgem, falamento Vai perder o cabaço pro bondão do juramento Seu bonde do juramento vai comer a sua tinta Que delícia, que maravilhoso Que delícia, que maravilhoso Ela veio pro juramento só pra dar pra criminoso Que delícia